Olá, bom dia. Cúpula do BRICS. Presidente Jair Bolsonaro ressalta a parceria dos países na área econômica e no combate à pandemia. Amazônia é legal. Comitiva de embaixadores estrangeiros conhece mais sobre a exploração sustentável de recursos na região. E veja ainda, 21 estados brasileiros. A taxa de ocupação de leitos para pacientes com covid-19 está abaixo de 50%. Sexta-feira, 10 de setembro de 2021, o Brasil em Dia já está no ar. 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A comitiva internacional que está conhecendo a Amazônia visitou a usina hidrelétrica de Belo Monte e uma unidade de processamento de cacau. A viagem à região, coordenada pelo vice-presidente Hamilton Mourão, termina hoje. A bordo de helicópteros, a comitiva sobrevoa a usina hidrelétrica de Belo Monte. A maior hidrelétrica 100% nacional fica no rio Xingu. É a força da água que movimenta as 18 turbinas e produz, em média, cerca de 4.570 megawatts, com capacidade de alcançar 11.230 megawatts de geração. A comitiva conheceu a sede da usina, a área de produção e viu de perto a barragem e as turbinas. Eles também receberam informações sobre as ações tomadas pela empresa para a defesa do meio ambiente e da população que vive próximo ao local. A finalidade dessa visita foi trazer os nossos embaixadores para poder mostrar um empreendimento feito com uma grandiosidade ímpar e que respeita todas as características socioambientais. A segunda parte do dia foi reservada para conhecer essa fábrica que fica em Medicilândia, no Pará. Aqui eles trabalham com cacau e produzem vários tipos de derivados, inclusive um que a gente conhece muito bem e adora, o chocolate. O cacau é comprado de produtores locais. Eles contam com o apoio da Embrapa, que orienta para o uso de tecnologias para reduzir o impacto ambiental e agregar valor à cadeia produtiva. O embaixador da Suíça, terra dos chocolates mais famosos do mundo, aprovou o que viu. Eu gostei muito da relação entre a terra, onde se realiza a produção do cacau, a produção e o produtor e também o nível técnico. Acho que isso é o futuro da região, da Amazonas, a combinação entre qualidade e sustentabilidade é uma produção muito importante. O presidente Jair Bolsonaro participou por videoconferência da 13ª Cúpula do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Durante a reunião, o presidente destacou as parcerias bilaterais entre os países na área econômica e no combate à pandemia. Os cinco países do BRICS representam cerca de 42% da população mundial e produzem 23% dos bens, produtos e serviços que circulam no planeta. O bloco concentra 18% do comércio mundial e é esse número que os cinco governantes querem aumentar. Temos interesse em diversificar nossa pauta exportadora. Nos 15 anos de existência, as exportações do BRICS para o resto do mundo cresceram 125%, atingindo um total de 3,5 trilhões de dólares e houve um avanço de 293% nos negócios internos do bloco, que alcançaram a soma de 355 bilhões de dólares em 2019. Espero que, em breve, possamos ter a oportunidade de nos encontrarmos pessoalmente para tratarmos desses e de tantos outros temas de especial relevo para nossas agendas bilaterais e multilaterais. O presidente Bolsonaro também destacou a parceria da China na imunização contra a Covid-19. Esta parceria se tem mostrado essencial para a gestão adequada da pandemia no Brasil, tendo em vista que parcela expressiva das vacinas oferecidas à população brasileira é produzida com insumos originários da China. E quem analisa a importância do BRICS no cenário internacional é o comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. É um bloco extremamente, é um grupo, melhor dizendo, de países extremamente estratégico que não chega a formar um bloco comercial ou uma associação formal de comércio, ou livre comércio, ou união doaneira, mas apenas uma aliança política desses países que entendiam que deveriam ter uma participação e uma voz mais ativa nas relações internacionais. Realmente, todos os temas globais hoje alcançam, direta ou indiretamente, um dos países do BRICS. Seja o meio ambiente com o Brasil, seja a questão da fome, combate à fome e questões relacionadas à população mundial, como duas grandes populações que nós temos, a China e a Índia, seja questões energéticas, onde a Rússia é uma grande exportadora de petróleo. Dessa forma, essa aliança acabou impulsionando a influência de cada um desses países e hoje eles certamente são chamados para tratar e discutir qualquer tema de relevância para a humanidade. Saúde agora. Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 no Brasil, o número de leitos ocupados diminuiu. Segundo o governo federal, em 21 estados, a taxa de ocupação é menor que 50%. Os impactos gerados com a vacinação contra a Covid-19 já são sentidos na rede hospitalar do país. De acordo com o Ministério da Saúde, 21 estados estão com taxa de ocupação de leitos de Covid abaixo de 50%. O dado mais recente, divulgado pela pasta, informa que Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Paraná e Rio de Janeiro estão na zona de alerta, com taxas de ocupação que variam de 51% a 69%. Roraima saiu da faixa grave, com ocupação acima de 80%, e passou para o estado de alerta, registrando ocupações entre 70% e 80% dos leitos de Covid-19. Com a redução das demandas por Covid, a chefe deste Hospital Universitário de Fortaleza, no Ceará, conta que já foram retomadas as cirurgias eletivas. Com o advento da segunda onda, Covid, em março, a gente suspendeu as cirurgias eletivas, que só voltamos em julho. Em julho, voltamos as cirurgias paulatinamente, que já estão tudo normal a partir do final de julho. Desde o início da campanha nacional de vacinação, em janeiro, o Ministério da Saúde distribuiu aos estados mais de 253 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Dessas, 202 milhões estão nos braços dos brasileiros. Apesar do avanço da imunização, a recomendação é não abandonar os cuidados preventivos. É muito importante também que a população continue mantendo as medidas não farmacológicas, como é o uso das máscaras, o distanciamento. Por quê? Porque esses imunizantes, eles impedem que você tenha uma doença grave, que vai te levar para um hospital. Momento Saúde Vamos ver então como está a vacinação pelo Brasil, aqui no telão? Olha, até agora foram distribuídas 259 milhões 408 mil doses de vacinas. As doses aplicadas somam aí 205 milhões 866 mil. 136 milhões 119 mil pessoas tomaram aí a primeira dose da vacina e o número de brasileiros que tomaram as duas doses da vacina ou vacina de dose única ultrapassa 69 milhões 746 mil. A produção brasileira de grãos deve ser de 252 milhões de toneladas na safra 2020-2021. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a estimativa é de redução de 1,8% em relação à safra passada. A produção de milho é de quase 86 milhões de toneladas, queda de mais de 16%. A produção de feijão também foi muito afetada pelo clima e teve queda de 11% com colheita prevista de 2,8 milhões de toneladas. E o destaque é a soja, com produção recorde estimada em quase 136 milhões de toneladas. Segundo o diretor de política agrícola e informações da Conab, Sérgio Desen, esse foi o último levantamento da safra deste ano. A safra 2021 que estamos encerrando é uma safra da gente olhar, analisar e estudá-la com muito carinho. A gente tem muitas lições a serem tomadas e passamos esse momento difícil, superamos. Uma boa notícia é que provavelmente os preços dos consumidores, é que o preço dos produtos agrícolas não devem ter grandes altas como vimos no passado. Cerca de 15 milhões de brasileiros que vivem na região norte e nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Maranhão, recebem projetos do Calha Norte, coordenado pelo Ministério da Defesa. O programa promove o desenvolvimento sustentável em 442 municípios, além de garantir a soberania nacional. Farinhas, frutas, peixes, delícias típicas da Amazônia reunidas em um só local. A feira municipal Eduardo Sá fica na cidade de Tefé, no Amazonas. Essa foi a primeira parada do grupo, que embarcou em Brasília e seguiu para o norte do país para avaliar as obras entregues pelo programa Calha Norte. Foram investidos 4 milhões e meio de reais na construção da feira, que recebe diariamente cerca de 2 mil pessoas. A feira agora é outra feira, não é aquela lá antiga. Essa aqui é muito boa, ela está bem segura, mais limpa. Novo dia, a hora de seguir para um novo destino. Dessa vez, o pelotão de fronteira de Iuaretê, em São Gabriel da Cachoeira, na fronteira com a Colômbia. Na chegada, a equipe foi recebida pelos indígenas. Na região, vivem 3 mil indígenas de 8 etnias. Lá, eles contam com o apoio dos militares no atendimento à saúde. Os recursos do programa foram usados para obras de infraestrutura. O programa Calha Norte executa projetos para garantir o desenvolvimento de comunidades isoladas, incluindo populações indígenas. Está presente em 442 municípios, dos 7 estados da região norte, além do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Maranhão. Aproximadamente 15 milhões de pessoas são beneficiadas. As obras são financiadas por meio de convênios firmados entre o Ministério da Defesa e os governos estaduais e municipais, com base em emendas parlamentares. Dá assistência à população mais distante do nosso país, que está na faixa de fronteira, está na linha de fronteira. Em Cruzeiro do Sul, no Acre, o grupo conferiu como ficou a sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI. O local atende cerca de 250 pessoas com algum tipo de deficiência. Nossos filhos têm a sala deles ficarem com a fisioterapeuta, tem a sala que fica com a fono diólogo, né? E a sala normal com os professores. O Calha Norte também foi responsável pela construção de passarelas em alvenaria para essa comunidade ribeirinha. A região costuma ficar alagada por causa da cheia dos rios e a calçada facilitou a vida de todos. Ficou muito bom, olha, que as crianças podem sair para cá, podem ir para a escola. A transmissão da programação especial do 7 de setembro rendeu à TV Brasil um desempenho histórico. Segundo dados da Cantar e Bop Mídia, a emissora da empresa Brasil de Comunicação terminou o dia em quarto lugar em audiência no Rio de Janeiro e em Brasília. No Distrito Federal, chegou a alcançar a terceira colocação na manhã do dia 7, quando telespectadores e internautas puderam acompanhar ao vivo a cerimônia de hasteamento da bandeira nacional no Palácio da Alvorada. Na sequência, teve a Esquadrilha da Fumaça, da Força Aérea Brasileira. E as redes sociais acompanharam o resultado da TV. No Twitter, a hashtag TV Brasil no 7 chegou a ficar em segundo lugar entre os assuntos mais citados. No YouTube, os vídeos tiveram 1 milhão e 100 mil visualizações e foram utilizados por 17 canais. Brasileiros do mundo todo acompanharam a transmissão pelo Facebook e no Instagram. O público marcou a TV Brasil com fotos de seus televisores sintonizados na emissora. O Brasil em Dia termina aqui. As reportagens de hoje estão nas nossas redes sociais. Ótimo fim de semana para você e até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.